Já estamos de volta e a gente fala agora sobre aquela interrupção de energia que afetou estados nas cinco regiões do país esse mês. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro Alexandre Silveira explicou que não houve apagão no Brasil, e sim um evento que ainda está sendo investigado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico e pela Polícia Federal, mas que não compromete o fornecimento brasileiro. Silveira defendeu que a matriz energética do país é confiável e que o mercado interno de energia tem garantias jurídicas claras e altamente atrativas para investidores internacionais. O ministro falou ainda que sua pasta tem dois grandes focos, o crescimento nacional com a industrialização e a segurança energética do país. O nosso problema não é geração de energia, muito pelo contrário, nós temos energia, inclusive, para poder fornecer ao Uruguai e à Argentina, como temos feito. Nós temos mais um planejamento que já está consolidado, está sob a responsabilidade da Anel, e houve um grande esforço no primeiro semestre da nossa gestão para que os prazos fossem pré-determinados, dando segurança aos investidores, de mais 20 bilhões de reais a serem contratados em dezembro desse ano e mais 20 bilhões de reais em março do ano que vem. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje, com as energias intermitentes, com a energia hidráulica, todas elas energias que eu quero aqui destacar, todos nós reconhecemos a importância delas para que nós, brasileiros e brasileiras, continuemos orgulhosos de termos a melhor matriz de energia elétrica do mundo.